Ontem, dia 5 de abril, a comédia E Agora Que São Elas levou a plateia lotada às gargalhadas. A direção é de Fábio Porchat e é com ele que eu converso neste vídeo. Confira. Ele é carioca, apresentador, roteirista, diretor, supertalento, multitalento. Estou aqui ao meu lado com o Fábio Porchat, que vai hoje estrear, que estreia hoje a sua peça como diretor aqui no Rio de Janeiro, já foi em Curitiba e agora aqui no Rio de Janeiro. E Agora Que São Elas. É isso aí. Estou muito animada. Eu que agradeço. São três atrizes maravilhosas. Maria Claragueiro, Júlia Rabel e Priscila Castelo Branco. A gente aqui fazendo comédia. São textos meus, minha direção. Mas agora está na mão delas, né? Porque durante os ensaios eu estou ali. Mas quando chega a cena, quem manda mesmo são as pessoas que estão ali, os atores e essas atrizes são sensacionais. Então eu estou bem feliz, bem animado e na expectativa dessa peça que ele é logo. E vai roda o Brasil? Quero que roda o Brasil. A gente vai ficar no Rio de Janeiro, primeira temporada. Aí segundo semestre viajando. Vamos até para Portugal com essa peça. Ah, vai para Portugal. Suíça. Olha aí, tem que ir para a Suíça. Olha aí, tem que ir para a Suíça. A gente está pedindo lá você. Exatamente, vamos fazer isso também. Eu já viajei com o meu espetáculo Histórias do Pochá, fiz lá em Genebra. Eu sei. Já fiz por vários cantos e vou voltar a viajar. Mas então a peça agora, agora que são elas. Agora que são elas. Então, o Histórias do Pochá, você foi para Genebra, Madrid, Paris. Qual a cidade que você achou mais calorosa do público? Várias de Portugal também? Portugal não tem nem comparação, né? Mas os brasileiros são calorosos em tudo que é canto. Realmente o povo brasileiro é um povo animado. E quando está longe do país, fica saudoso, né? Mas eu acho, eu nunca tinha ido para a Irlanda. E em Dublin é um lugar que tem muito brasileiro. E os brasileiros estavam muito felizes. Eu estava pensando pela primeira vez lá. Então foi um lugar que me marcou. Dublin é loucura, né? Você foi nos pubs de lá? Fui em todos os pubs, bebendo um por um. Bebeu muita música também ao vivo, né? Exatamente. Foi uma alegria, mas isso tudo depois de ter feito a festa. E me fala de Munique, por favor, que é a minha cidade do coração. Morei lá há 14 anos agora, que eu moro em base, na Basileia. O que você achou de Munique? Eu adorei. Eu nunca tinha ido para a Alemanha. Foi o primeiro lugar na Alemanha. Munique é muito forte, né? Tem muita marca ali, alemã mesmo. Comida é uma delícia. Provou a comida, meu irmão? Provei de tudo. Eu sempre vou provar as maluquices todas. O joelho e tudo, as salsichas, se eu tiver que provar. Mas eu acho que o importante ali de Munique é a história que aquilo carrega. O peso, ainda mais sempre que eu falo de Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que se fala muito. Mas eu adorei Munique, é um lugar que eu recomendo visitar. Foi no campo de concentração da Hall? Eu fui, fui nos campos de concentração. E é importante, né? É um lugar muito pesado, mas é um tempo importante que isso exista, para a gente saber que essa maldade humana ainda existe. Foi na Hofbräuhaus, que é a cervejaria que o Hitler lá começou? Não sei se fui nessa, eu não lembro dos nomes. Até porque o nome alemão é tudo... Ok, muito obrigada pela entrevista. Para terminar, qual é a sua cidade preferida da Europa? Cidade preferida da Europa? Bom, eu não vou botar Portugal no jogo, porque se não fica injusto. Mas eu diria para você, Roma vai, Roma pode ser. E o que mais você pretende fazer da carreira artística? Você faz tudo, cantar também? Não, cantar não, pelo amor de Deus. Deixa eu manter o que eu consigo fazer, que é fazer o povo rir, tá bom. Tá bom, muito obrigada. Merda para você, que quer dizer sorte, né? Merda hoje, merda sempre, você é demais. Valeu, obrigado, gente. Até mais. E a gente queria dizer o seguinte, a gente vai ficar aqui até junho, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, 20 horas, domingo 19, então, por favor, divulguem. Quero agradecer a todo mundo do teatro que trabalhou hoje, que recepcionou a gente tão bem também, né? A nossa equipe. Sim, a todo mundo, esse teatro sempre recebe os atores e as equipes super bem. Muito obrigada, Teatro Esquadro, Rússia. Enfim. A nossa equipe também, né? A nossa equipe que trabalhou com a gente, nossa produção, todo mundo, né? Além que faz tudo isso acontecer e principalmente agradecer a vocês que vieram. E um agradecimento especial também ao nosso diretor e autor, Fábio Pochal. Fábio Pochal. Obrigada. 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 Obrigada.